Boa noite galera, começando o último Ita Esportes dessa semana, vai mandando o seu recado para o 982009884, vai mandando aí o seu recado, principalmente sobre essa última rodada da fase de classificação do Campeonato Paraibano, teremos galo e raposo amanhã, viu, daqui a pouquinho a gente lê as mensagens, e como hoje é sexta-feira, a gente começa destacando o It Games, solta a vinheta aí para a gente Marcelo, pois é, só lembrando pessoal que amanhã teremos mais uma reprise do programa It Games, que é comandado pelo amigo Paulo Ítalo, que continua de férias lá na praia, mas separou um programa com muita informação dos games, para quem curte, como a gente confere aí nas imagens. It Games começa a partir das duas horas da tarde deste sábado, todo mundo convidado para acompanhar, beleza? E acabou a espera galera, hoje começa o tão esperado jogo das estrelas do NBB no ginásio do Ibirapuera em São Paulo. No primeiro dia vão acontecer os torneios individuais de habilidades, três pontos e também enterradas, inclusive já está rolando, começou agora às sete da noite, no torneio de habilidades teremos a participação do armador da Unifacisa, o Facundo Corvalan, na de três pontos, quem estará na disputa é isso aí, Trevor Gaskins, e amanhã às cinco da tarde, os maiores astros do basquete nacional se enfrentam no jogo das estrelas, aí teremos André Góes, Rafael Rachel, Nesbitt e novamente Gaskins e também o Corvalan, inclusive transmissão ao vivo da TV Cultura a partir das 15h05 da tarde, beleza? Olha, começou hoje a vigésima edição da Taça Campina Grande de futsal, a mais tradicional competição dessa modalidade aqui no Nordeste. São mais de 120 times de quatro estados. A nossa equipe conversou com o coordenador da Taça, o Giovanni Montini, que trouxe mais informações para a gente. Bora ver. São 20 edições e a gente olha para trás e agora há pouco eu conversava que Leucinho ele participou da primeira edição em 2004. O Benfica que está jogando agora participou de todas as edições. E para a Campina Grande teve uma importância muito grande, com perdão da redundância, é que as equipes passaram a se condicionar mais após o intercâmbio, né? Porque havia um verdadeiro abismo entre o nível do futsal jogado entre as equipes de Campina e João Pessoa e entre Campina e Recife, então, era brutal. Agora não há mais essa diferença tanto que as equipes de Campina Grande, elas ficam em pé de igualdade com qualquer equipe do Nordeste. Me diz uma coisa, inclusive saiu o gol nesse momento, gol da equipe do Benfica. Fala para a gente sobre quantas equipes estão participando dessa edição, quantos estados estão envolvidos. Esta é a edição com o maior número de equipes participantes. São 10 categorias, da sub-7 à sub-17. São 124 equipes, da cerca de 2 mil atletas, de quatro estados. Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas. Então, são números que referendam a Taça Campina Grande como a principal competição e a mais tradicional competição da região. Começou hoje, vai até o domingo. Me fala sobre qual é o principal objetivo dessa competição. Faz o convite para os amantes do futsal, o antigo futebol de salão, para estigiar esse evento. O acesso é livre ao público. Amanhã, por exemplo, nós teremos sete ginásios simultaneamente. Jogos iniciando às oito da manhã, ainda até às 21 horas. No total, a competição iniciou ontem, até o domingo serão 237 jogos. E o objetivo principal é oportunizar esses garotos esse intercâmbio, jogar com escolas diferentes. Aqui deram os seus primeiros passos, por exemplo, Otávio, que hoje é da seleção portuguesa. Ele jogava no Cabo Branco quando era da sub-9. O próprio Arthur, que é daqui de Campina, Arthur Cabral, ele hoje está no Benfica, mas também iniciou a sua trajetória aqui no futsal, assim como tantos outros. Então, esse é o objetivo principal e nós ficamos extremamente realizados com a procura, com a aceitação e espero que tudo transcorra dentro da normalidade e que Deus permita que tenhamos uma competição bem harmoniosa. Pois é, é uma competição sensacional essa Taça Campina de futsal. O Giovanni Montini, que recentemente estava na equipe do São Paulo Cristal, deixou, voltou aí a realizar as competições que ele conhece muito bem, né? As competições de futsal. Então, é uma boa sorte aí durante todo esse final de semana, até no domingo. E vamos fazer um rápido intervalo, mas na volta, tudo sobre a última rodada da primeira fase do Campeonato Paraibano. Teremos clássico dos maiorais, valendo muita coisa. Eu conto daqui a pouco no Mundo de Canal. Galera, vamos começar o segundo bloco olhando a última rodada da primeira fase do Paraibano. Aqui na nossa tela, solta aí pra gente ver os jogos, olha só. Atlético de Botafogo, lá no Perpetão. 13, Campinense, estádio O Amigão. Nacional e CSP no José Cavalcante. Souza e Pombal no estádio Marizão. São Paulo, Cristal e Serra Branca ficou pro Almeidão. Lembrando, são todas as partidas no mesmo horário neste sábado. Agora, só pra gente se situar com relação à situação do Campinense. Ele precisa vencer o 13, certo? No clássico de amanhã. E torcer pro Pombal vencer o Souza. Então aí, é muito simples. É ganhar do 13 e torcer pro Souza não ganhar. Não é nem pontuar. Porque se o Souza empatar aqui, já era o Campinense. Então tem que ganhar do 13 e torcer pro Pombal ganhar do Souza lá no estádio de Marizane. Então tá aí a nona rodada do Campeonato Paraibano, que vai definir os classificados para as semifinais. Olha, pessoal, terceiro colocado na tabela de classificação. O time do Serra Branca vive a expectativa de alcançar o primeiro objetivo da temporada, que é avançar de fase no Paraibano. O técnico Raniel Ribeiro, durante a entrevista, manteve respeito ao São Paulo Cristal, mesmo sabendo que vai enfrentar um time já rebaixado no estadual. Sem sombra de dúvidas que todo e qualquer adversário que eu, como treinador e minhas equipes possam vir enfrentar, o respeito vai ser o mesmo para com todas. Se há uma análise do adversário, há um estudo, há uma análise de vários jogos que foi feito por esse adversário e com São Paulo Cristal não está sendo diferente, em nenhuma vírgula. O resultado de ontem proporcionou que o São Paulo fosse rebaixado. Aí que deve se acender ainda mais a luz verde para que o estádio de alerta sempre fique aguçado, porque são nessas condições que se tropeça. Então, com todo o respeito que nós temos ao São Paulo, mas o trabalho que foi desenvolvido aqui foi para chegar e fazer o jogo como sempre fazemos, em busca, com o único propósito que é de vencer. Olha, falando agora do Campinense, ontem, o técnico Francisco Diá, durante entrevista com a imprensa, ele respondeu sobre um possível incentivo financeiro para o Pombal ganhar do Souza. Olha só o que ele respondeu. Eu não penso nesse sentido, não, não conversei nada com a diretoria, isso aí, até porque eu acho que o Pombal precisa de um resultado positivo. Por que ele precisa de um resultado positivo? Porque ele tem nove pontos e o Cajazeiras, eu acredito que tenha oito e deve recorrer o recurso. Então, ele não está praticamente, escapou ainda totalmente do rebaixamento, porque há esse recurso. E os caras que são profissionais, a diretoria do Cajazeiras é uma diretoria profissional, a prova é que ela foi lá e ganhou o nacional. Então, eu acho que cabe a eles, né? Eu já passei por situações assim, contra o próprio 13, quando a equipe já tinha sido campeão e a gente foi lá e ganhou o jogo, né? Dependia de outros adversários. Eu acho que não vai ser diferente com a equipe do Pombal. Olha, eu vou nesse pensamento também do Francisco Diá. Inclusive, essa equipe do Pombal, ela é chatinha, ela sabe jogar. A gente olhou durante toda a competição, surpreendeu muito. Então, assim, eu não acredito que vai entregar nada fácil além para o Souza, não. Embora o Souza joga no estádio Marizão, é superior, tem mais time, mas a gente só sabe quando acabar aí os 90 minutos e os acréscimos. Já no 13, o técnico William de Matias, ele convocou a torcida para incentivar o time que vem embalado no Campeonato Paraibano. Ele falou também da parte mental dos jogadores. Vamos acompanhar. Tem que recuperar os atletas para eles estarem com um nível de performance muito alto, mas o principal é a parte mental. A nossa parte mental tem que estar muito alta, muito equilibrada para a gente continuar dando sequência. Ninguém pode estar aí, não estamos nem um pouco acomodado, a gente quer muito mais aí na sequência do Paraibano, na sequência da Copa do Nordeste, na sequência de um brasileiro, porque a gente sabe a grandeza do clube. Ano passado, com dois clássicos, dois empates. Vem a primeira vitória agora contra o Botafogo e o grande clássico, você já teve a oportunidade de treinar, 13 Campinense. Aproveita para falar sobre o teu sentimento de estar mais uma vez no clássico dos maiorais e convoca o torcedor que com certeza deve ser importante nesse jogo. É, exatamente. O maior clássico do interior do Brasil. Ano passado a gente já teve essa experiência, já conversamos com os atletas, o nível de concentração que a gente tem que ter. Já desde agora, desde já, convocando todo o torcedor do Galo que esteja presente para nos empurrar, para a gente fazer um grande jogo. A gente vai precisar muito do seu apoio, então uma convocação para sábado, todos estarem no amigão, nos apoiando, nos ajudando para a gente fazer novamente um grande jogo. Olha, atenção torcedor de Galo e Raposa, para quem for utilizar o transporte público para se deslocar até o estádio Amigão, a frota será reforçada, conforme explicou a gerente da STTP, Araci Brasil. Vamos acompanhar. A previsão nossa, a priori, é que a gente coloque oito ônibus extra, além dos ônibus que estarão circulando, que no sábado à tarde toda a frota estará circulando até as 20 horas. Então, normalmente, o que nós fazemos quando prevemos que o número de torcedores é maior que o mais comum, então fazemos uma frota de reserva com reforço à frota operacional. E aí, isso serve, essa frota de reserva, ela permanece nas ruas antes, durante e também depois do confronto, é isso? Da primeira parte, que é antes, a gente começa a funcionar essa frota, saindo do terminal de integração duas horas antes do jogo, a previsão em início do jogo é 4h30, a partir de 2h30 teremos essa frota de reserva no terminal de integração para levar essas pessoas para o Amigão e, ao término do jogo, esses dois ônibus que estão de reserva ficarão aguardando ao final do jogo para retornar com as pessoas passando pelo terminal de integração e irem para os bairros. Esses ônibus de reserva já foram definidas as linhas as quais eles irão reforçar? Normalmente, o que nós fazemos é pegar as quatro empresas operadoras dos dois consórcios e fazer com que dois ônibus de cada uma fiquem à disposição dos maiores circulares delas, então fazemos essa previsão antecipadamente e eles fazem o circular e as demais linhas provavelmente estarão operando de acordo com o horário previsto de término do jogo. Então tá aí, chegou a hora do nosso giro da pelada e olha quem tá aqui comigo, Davidson Victory. Tô na hora. E aí, jovem, tudo em paz? Tudo na paz. O que é que tem de bom aí pra hoje? Vamos simbora correr pra trazer as artes aí do final de semana. O pessoal que sempre participa, manda pra gente aí no 982009884. Vamos correr pra também o pessoal participar no final, né? É, com certeza, tem muita mensagem. Começa aí, Mago, os trabalhos pra gente. Vamos lá. Começando pela Copa do Lagoa Seca de Futsal, que vai acontecer daqui a pouco, viu? Oito horas da noite no ginásio, o Santinão. Manchester United Master City não é o clássico inglês, não é o clássico do Lagoa Seca. É quase. Pessoal, promessa de casa cheia daqui a pouco. Lá em Lagoa Seca, terra de Hélio da Matos. Vamos pra próxima aí, Magão. Sábado, amanhã, né? A partir de quatro horas, estarão nos jogos aí. Três e quarenta e cinco jogos da Taça Campina de Futebol Marcha, quarenta anos acima. Flamengo do Zé Pai e Amigos do Rocha, Juvencio Severino Cabral e Botafogo das Três Irmãs, Primo de Liberdade e Louzeiro, que fica ali no Alto Branco, e Ati do Bairro das Cidades Independentes, Bola do Congó. Teremos ali no meio ainda o jogo entre Espartanos das Malvinas e Guarani das Malvinas, o clássico lá. São Domingos de Monte Castelo e Beira Rio do Cruzeiro, Flebec da Liberdade e Vasco do Chico Mendes, e ainda Ponte Preta do Zé Primeiro, enfrentando o esporte de Santa Terezinha. Vamos simbora, vamos correr. Vamos correr. Amistoso Intermunicipal em Lagoa Seca, também em Racha Amigos do Sítio Amarajim, enfrentando o Racha Três de Novembro. Domingão, sete horas da manhã, até acordar cedo, viu? Acordar cedinho pra esse amistoso. Tem mais um lá, né? Copa Sul-Americana, Campeonato Sul-Americano, viu? Que é a Copa Sul-Americana do Campina Grande, São Paulo de Bodó-Congó, enfrentando o Paraná do Monte Castelo, equipe bastante tradicional. Domingão no campo, em frente à Feirinha das Malvinas. Tem mais. Vamos simbora. Esperar, o Magão só tá aqui. Copa Rochão. Quinta rodada. Flamengo de Capim Grande, enfrentando o Pai Sandu do Catolé de Zé Ferreira, São Cristóvão da Liberdade e Teixo de Bodó-Congó, Cruzeiro de Salgadinho e Leão do Salgadinho, o clássico lá do sítio Salgadinho, fica ali depois o Detran. Guarani da Mata e Jardinense do Bairro da Cidade, Flamengo do Novo Horizonte, enfrentando o Cruzeiro do Pedregal. E pra encerrar, tem a Copa Campina Grande, é jogo com força. Flamengo do Zé, enfrentando o Veterano das Malvinas, Estrela da Vila Cabral de Santo Terezinha, enfrentando o Cruzeiro do Belo Monte, Guarani do Bairro das Cidades e União do Araxá, Santos da Estação Velha e Ouro Preto da Catingueira, São Domingos do Monte Castelo e Francana da Xande Galante, São Domingos da Zona Leste, Desportivo do Pedregal, Conceição e Verdejante, Estrela de Santa Rosa e Francana de Galante, Cariújo do Catolé e Guarani das Malvinas, e ainda Engenheiro Borges do Rocha, enfrentando o Atlético do Catolé. Chegou? Estou afegando aqui. É jogo demais. É jogo com força. Ei, vamos lá para as mensagens? Bora correr. Vamos correr, Mago. Só o que está chegando aí para o nosso número do Zap. Olha, o Assis Lima da Liberdade. Boa noite, lamentável. A Raposa ficar de fora desse quadrangular. Tenha calma, que ainda tem chance, viu? Espero que a nova diretoria assuma com a responsabilidade. Essa diretoria acabou com a Raposa. É a Assis Lima que está dizendo. Se classificar, será histórico. Roberto Guzmão. Boa noite, o melhor programa esportivo da Paraíba. Galo doido. bicampeão paraibano. A torcida do 13 está empolgada, viu, David? Favorita. Favorita a levar de novo. Solta mais aí. Marciano do Esperança. Boa noite, o Campeonato Parabéns já tem bicampeão. Vixe, Marinho. Botou mal galinha aqui. Os caras botou empolgados, viu? Do galo. Solta mais aí, Mago. Soares de Lagoa Seca. Boa noite, o 13 fez a sua melhor partida do Campeonato Parabéns diante do Botafogo. Foi, David? Com um corte de 100%. 200%, Soares. Tamo junto. Raimundo Nonato, 13 anos. Boa noite, o Chá Ficané. Não tem quem pare o galo moral, rapaz. O torcedor do 13 está animado. Está animado, viu? Derinha. Mais um, 13 anos. Boa noite. Mandou um abraço para minha esposa, Rossana. Abraço, Rossana. Para você também, Derinha. Carlos Batera. Boa noite, meu irmão. Gustavo. Sempre ligado. O galo, ontem, ontem, na verdade, foi... Deu aula no Belo da Capital. Segue o líder. Agora é o galo, é. Por enquanto, o 13 é o líder, né? Clóvis Barros. Boa noite, meu amigo Gustavo Carneiro. Vamos ver se acontece um milagre para a minha raposa feral se classificar. Forte abraço. Isso é um milagre mesmo, viu, Clóvis? Mas tem chance, né? Ítalo Plak. Boa noite, família ItaSport. Esse programa é show. Valeu, Ítalo. Ítalo do pão com graxa. Fechou? Deu certo, né? 7h20, certinho. Vamos lá? Vamos embora. Boa noite, galera. Segunda-feira a gente volta aí com tudo que aconteceu nessa nona rodada. Vamos embora. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.